Oi gente, o vídeo de hoje é desse álbum que eu fiz com cartolina e decorei com folhas de scrapbook. Se você gostar desse vídeo, dê um joinha pra mim. Se você ainda não é inscrito em meu canal, subscreva o meu canal e se quiser ver como se faz esse lindo álbum pra colocar suas fotos, é só continuar assistindo esse vídeo. Para fazer o meu álbum de scrapbook, eu vou usar cartolina. Eu vou usar nove cores de cartolinas diferentes. Eu vou usar a cartolina, essa daqui, cor pele, rosa, salmão, amarela, verde. Aqui eu repeti o amarelo num tonzinho um pouco mais claro. O rosa também aqui no tonzinho um pouco mais escuro que esse. Azul e o verde no tonzinho um pouco mais claro do que esse outro verde aqui. São nove cores diferentes. Eu cortei as cartolinas na medida da minha página que vai ser de 32 cm por 22 cm. E depois eu achei o meio e dobrei ela ao meio. Então, ó, vai ficar assim dobrada ao meio. Esta daqui eu cortei todas assim e duas eu cortei de um jeitinho um pouquinho diferente. Eu cortei duas só. Essa e mais uma outra. Cortei essa daqui em 43 cm por 22 cm. Até aqui que deu aqui os 32 cm. E depois eu cortei aqui mais 11 cm. Marquei aqui nos 32 cm e dobrei aqui. E depois achei o meio e dobrei de novo. Ficaram assim. Eu cortei todas as páginas do mesmo tamanho. E duas desse tamanho vão ser assim as páginas do meu álbum de scrapbook. Eu vou decorar com scrapbook. Aqui é cartolina colorida. Eu vou mostrar como eu decorei página por página. Esta página aqui, ela é a página azul. Eu cortei os meus papéis scrapbook um centímetro a menos que a margem da minha página. E colei aí. Eu só colei eles assim, ó. Colei esses papéis todos assim nessa minha página. Deixando uma margenzinha de um centímetro na parte. E pra decorar mais, eu imprimi esses ursinhos aí em papel fotográfico. E colei eles aí. Recortei e colei. Agora eu vou decorar a página 2, que é a página rosa. Eu peguei uma cartolina num tom um pouco mais rosa do que a minha página. E medi ela em 39,5 por 14 e cortei. Colei esse ursinho aí que eu imprimi na internet numa folha de sulfite. Achei o meio da minha cartolina e dobrei ela ao meio. E vou colar ela aí na minha página. Cortei o outro papel de scrapbook na estampa que eu queria. E vou colar ele aqui do outro lado da minha página. Esse papel que eu cortei aí de scrapbook, ele mede 21 por 15. Agora eu vou colar, já colei essa daqui aqui. Eu vou colar essa daqui aqui em cima. É sempre um centímetro, meio centímetro menor do que o papel que eu tenho aqui que eu tô cortando. Neste outro lado aqui, eu vou colar também essa daqui de coraçãozinho. O papel pra scrap, desse lado ela é assim e desse ela é assim. Então, desse lado eu vou colar esta. E deste lado aqui, eu vou colar esta daqui. Enquanto eu tô colando tudo com cola bastão, um ou outro eu tô colando com fita dupla face, mas eu tô colando mais com cola bastão mesmo, porque ainda dá pra dar uma ajustadinha. Fita dupla face tem que colar muito certinho, porque colou ela não descola mais. Ela rasa, mas não descola. Agora eu vou decorar a página de número 3. Ela também é rosa, só porque ela é um rosa um tom mais claro do que a página de número 2. Esta página aqui, como ela tem esse encarte aqui, eu resolvi deixar ela mais simplesinha. Eu só coloquei os papéis aqui, de scrap, coloquei um aqui, coloquei um ursinho, coloquei esse daqui, coloquei esse ursinho, coloquei esse daqui no meio, coloquei este daqui, aqui deste outro lado eu coloquei esse daqui também, coloquei esse ursinho aqui. E ela ficou assim, ó. Decorar essa minha página aqui do meu álbum, essa minha página verde. Eu vou usar esse papel para scrap aqui. Deste lado ele é assim, e deste ele é assim. Eu vou usar este lado aqui. A minha página, como vocês sabem, ela tem cada partezinha dessa daqui, tem 16 centímetros. Então eu cortei essa folhinha, duas folhinhas, de 15 por 21, aqui tem 16 por 22. Aqui também tem 16 por 22, esse lado. Então eu cortei 15 por 21, 15 por 21, e vou colar aqui, deixando um espacozinho aqui de meio centímetro de cada lado. E vou colar ela aqui na minha página, que depois vai se fechar assim. Eu vou colar com cola bastão. Colei esta daqui deste lado. E deste outro lado aqui da página, eu vou fazer um bolsinho para ela. Então eu cortei aqui um pedaço de cartolina verde de 6 centímetros e meio. Cortei mais um pedacinho do papel de scrapbook aqui de 2 centímetros, dessa mesma cor aqui, dessa mesma decoração aqui, desse papel aqui, dessa mesma estampa. e cortei um pedacinho aqui também de cartolina branca de 2 centímetros e usei a tesoura de picote, ó, para picotar ela toda assim. Então ficou assim, eu vou fazer um bolsinho aqui para a minha folha. Aqui ela tem 6,5 e de assim ela tem 18 centímetros. 6,5 por 18 centímetros que eu vou fazer um bolsinho aqui para usar ali na minha... naquela minha página. Vou colar aqui as partes do meu bolsinho com fita dupla face. Agora eu vou pegar a minha folha que eu cortei e vou colar aqui, ó, o meu bolsinho aqui com fita dupla face. Eu vou fazer uma... uma margenzinha de 1 centímetro para cada lado aqui e 1 centímetro aqui embaixo aqui para poder dobrar para colar para trás do meu papel. Já dobrei 1 centímetro para cada lado aqui do meu bolsinho. Agora eu vou colocar fita dupla face nessa minha abinha de 1 centímetro e vou colar ela na minha folha de scrapbook. Ó, já colei o meu bolsinho aqui. colei ele todo aqui atrás. Dobradinho aqui, ó. Colei aqui e colei na minha folha, ó. Ficou um bolsinho assim decorado. Agora eu só vou colar essa minha folha aqui na minha página. colei esse ursinho aqui para decorar o meu bolsinho. É um ursinho que eu imprimi da internet em papel fotográfico. Recortei e colei aqui. E essa é a minha parte. Vou decorar agora a página 5. Ela também é verde, só que ela é um tomzinho um pouco mais claro do que a página 4. Um verde um pouco mais claro. Eu já colei desse lado aqui um papel de scrapbook de bolinha que eu escolhi. E agora eu vou colar minha cartolina. É uma cartolina que eu imprimi da internet esses ursinhos aí. Eu cortei uma cartolina do tamanho de uma folha A4, coloquei na minha impressora e imprimi essa figura desses ursinhos aí. E agora eu vou colar ela aqui na minha folha verde. Eu também deixei uma margenzinha de um centímetro e meio de cada lado aqui da minha página para colar a minha cartolina. E ela dobra assim também ao meio. Eu escolhi as medidas que eu queria e dobrei ela ao meio. Igual eu fiz com a rosa mesmo, só que essa é verde. Ela abre para cá e agora eu vou decorar ela aqui, essa parte aqui. vou pôr um papel de scrap aqui e vou pôr um papel de scrap aqui também neste lado aqui. Já com todos os papéis colados ela ficou assim. Esta página aqui, a página de número 6, quem fez ela para mim foi o meu marido. Eu vou mostrar como que ele fez e ela é a página de número 6 amarela. Ele pegou a cartolina amarela que eu imprimi ela, essa cartolina é o tamanho de uma folha A4. Eu imprimi ela esse ursinho aí na internet. Ele cortou ela na medida de 29,5 por 20. Depois, ele dobrou a folha ao meio. para decorar um dos lados da folha da cartolina, aquele lado que não tem o ursinho, ele cortou uma folha de scrapbook um centímetro menor do que o lado da folha da cartolina. fez a mesma coisa para decorar o outro lado da folha da cartolina. agora ele vai colar o meu encarte de cartolina na minha página do meu álbum. agora para decorar a página do álbum ele cortou mais um pedaço de folha de scrapbook e vai colar na página do álbum. o para finalizar ele fez um bolsinho de 10 por 15 mas vocês façam do tamanho que vocês quiserem ele vai colar aí nesse meu encarte de cartolina que está na página do meu álbum página de muitos de números 7 amarela uma amarela um tomzinho mais claro do que a página de número 6 eu já colei no outro lado ali uma folha de scrap e colei agora desse outro lado essa daqui ela ficou assim agora eu vou colar um o envelope zinho aqui na minha folha eu peguei um papel de scrapbook colei um ímã atrás do meu envelope com a fita dupla face eu colei um ímã atrás aí do meu envelope vinho e colei o meu envelope nesta pedacinho de de papel de scrapbook aí que eu cortei um pouquinho maior que o meu envelope agora eu vou colar o meu outro ímã aqui também com pedacinho de dupla face aqui na parte da frente do meu envelope vou colar um ursinho por cima para esconder o ímã e vou colar esse meu papelzinho aí onde está colado meu envelope na minha folha do álbum de scrapbook a página aqui eu já colei o meu papel de scrapbook aqui deste lado que é a página salmão eu já colei aqui meu papel aqui de 15 por 21 já colei aqui e agora para este outro lado eu peguei uma folha também de de scrap e cortei ela aqui ó em 30 por 21 e dobrei aqui que rinquei aqui em 7 e meio rinquei aqui 7 e meio marquei aqui 7 e meio rinquei dobrei ficou assim ó a lela aqui deste meu outro lado aqui ó da minha página e a minha página agora vou colar um ursinho aqui ó só de um do lado de um dos ladinhos da página essa página aqui também deixei ela simplesinha só coloquei o papel de scrapbook desse lado desse colei o ursinho aqui dá bastante espaço aqui para foto eu tenho cola branca vou começar a montar o meu álbum peguei uma página vou passar cola branca aqui em toda a minha página aqui com um pincel vou usar esta folha de sulfite aqui no meio para proteger aqui a minha página agora aqui com todo cuidadinho aqui ó vem com uma outra página e cola nela cola assim bem certinho a página na outra a outra página passa cola também nesta outra página aqui vem com um uprra vem com um uprra tweakik vem com um uprinhos acaba bem puxando e cola e faça isso com todas as páginas do seu álbum esta próxima página aqui eu vou colar ela com dupla face já colei minha dupla face aqui vou só agora soltar as pontas dela colei com a dupla face deixando um bolsinho aqui nesta página aqui também eu vou deixar um bolsinho vou colar com dupla face deixando um bolsinho nela só passei dupla face aqui deixei essa parte sem colar deixei esses dois bolsinhos depois vou colocar um encarte neles e vou colocar foto e agora só vou terminar de colar todas as minhas outras páginas aqui no meu álbum colei todas as folhas do meu álbum ficaram assim já já está coladinho aqui eu fiz dois encartezinhos eu só cortei a cartolina um pouquinho menor do que os bolsinhos que eu fiz coloquei o papel de scrap aqui coloquei aqui coloquei um pedaço de cartolina aqui aqui eu fiz essas essas ondinhas assim vou colocar aqui nos bolsinhos que eu fiz aqui eu tenho um bolsinho então vou colocar o meu encarte aqui neste meu bolsinho aqui só colocar aqui dentro isso daqui eu fiz um meio centímetro menor do que a abertura do meu bolsinho aqui para ficar bem direitinho ficou assim dá para pôr uma foto uma foto aqui e enfiar dentro do bolsinho e o outro eu vou colocar aqui no meu outro bolsinho eu só fiz dois só deixei duas aberturas assim para bolsinho o outro eu vou colocar aqui esta aqui neste bolsinho e esta neste outro bolsinho já está todo coladinho aqui o meu álbum agora eu vou fazer a capa do meu álbum papel cartão papel meio durinho e cortei na medida de 16,5 por 23 cortei duas dessas de 16,5 por 23 e a lombada aqui do meu álbum aqui ó a lateral aqui do meu álbum deu um centímetro e meio e eu cortei mais uma tirinha aqui ó de um centímetro e meio 1,5 por 23 e para fazer essa aqui é a contra capa aquela parte que vai dentro e para fazer a capa eu vou usar este papel aqui esta cartolina aqui é uma cartolina decorada cartolina divertida não sei como quiserem chamar e eu vou eu cortei ela na medida de 40 por 27 centímetros e eu vou colar eu marquei aqui fiz umas marcas aqui aonde eu quero colar aqui ó o meu papelão aqui na minha na capa aqui na minha cartolina que vai ser a capa do meu álbum agora eu só vou colar elas aqui colar aqui esta aqui colar este pedacinho aqui no meio deixando um espacozinho mais ou menos de 1 milímetro a 2 milímetros aqui desta daqui e aqui também deixando um espacozinho aqui entre este pedacinho pequeno e esta outra parte de 1 milímetro mais ou menos entre eles só vou colar agora e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau. Cortar assim, ó, cada pontinha assim pra poder encapar. Já cortei as quatro pontinhas aqui e aqui. Agora eu vou só dobrar aqui, ó, bem certinho e vou encapar aqui a minha capa. Tchau, tchau. Agora eu vou colar o livro aqui na minha capa. Ó, já coloquei fita dupla face em os dois lados aqui do meu álbum. E vou colar ele aqui agora na minha capa aqui, com todo cuidado. Vou centralizar bem. Vou colar primeiro este lado, depois o meio e depois este outro lado aqui. Vou colocar o meu álbum aqui. Vou tirar as fitas dupla face e vou colar no meu álbum aí. E aí Vou colocar o meu álbum. Já coloquei a capa no meu álbum Vou fazer a decoração da capa Por enquanto o meu álbum está assim Já pus a capa, já encapei a capa Por dentro ele está assim, a primeira página Vou mostrar todas as páginas A primeira página A primeira página Agora eu vou decorar a capa do meu álbum Para decorar Eu cortei aqui uma cartolina azul Depois eu cortei uma cartolina branca Com este furadorzinho Eu fiz esses detalhezinhos Nesta cartolina branca Com este furador Agora eu vou colar esta cartolina azul Vou colar esta branca Em cima da azul Depois eu vou colar ela aqui na capa O primeiro passo da decoração Então vai ser este Agora eu vou colar Estas linhas folha aqui A azul com a branca A branca que colou em cima da azul Vou colar aqui na capa do meu álbum Aqui eu tenho uma outra cartolina Que eu colei uma folha de scrapbook Aqui nela E vou decorar ela E depois vou colar ela aqui em cima Aqui no meu álbum Comecei colando este ursinho aqui Que eu imprimi na internet Em papel fotográfico Agora eu vou forrar esta minha folhinha aqui Com um contact transparente Para proteger a minha foto Que está aqui dos ursinhos Acho que com o tempo ela não desbotar Eu vou forrar com um contact transparente A minha folhinha agora Encapar O primeiro passo da minha folhinha E aqui eu vou colar E aí 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 Encapei aqui a minha folhinha de scrapbook E eu já encapei ela aqui agora com um papel contact transparente Agora eu vou continuar a decoração nela Eu vou usar aqui uma cartelinha de sticks que eu tenho aqui Eu colei os coraçõezinhos Agora eu vou colar esse outro ursinho aqui Que eu também imprimi na internet em papel fotográfico Vou colar ele aqui Colei esse meu ursinho Agora eu vou usar essa moldura aqui que eu fiz Aqui tem um acetato Coloquei uma moldurazinha assim de cartolina branca Colei aqui um pedacinho de acetato E aí Colei a moldura aqui Agora eu vou usar mais um desses sticks aqui de arco-íris Para fazer mais uma decoração aqui E depois eu vou colar ela aqui no meu álbum E aí 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 E esse foi o resultado final do meu álbum de scrapbook. Dá pra colocar foto em vários lugares que vocês quiserem. Podem fazer uma cantoneirazinha, colocar nas fotos, ou pode colar a foto diretamente assim, na posição que vocês quiserem. Aqui, nessa página mesmo aqui, cabem duas fotos. Cabe duas fotos nessa página. Tem várias páginas que cabem duas aqui. Cabe uma, duas, três aqui assim. Cabe várias fotos do jeito que vocês quiserem colocar a foto no álbum de vocês. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo.